O Pavilhão de Angola, na exposição da Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, denominado Habitat 3, encontra-se já na fase de acabamentos. No espaço, onde vai decorrer o evento, de 17 a 21 de outubro, é possível divisar a colocação de painéis, onde estão estampados, de forma resumida, o Plano Nacional de Urbanismo e Habitação. O stand de Angola está localizado na área E-115, ladeado à esquerda pelo Reino da Holanda e à direita pela República do Gana. A ministra do Urbanismo e Habitação, Branca do Espírito Santo, representa o estadista angolano José Eduardo dos Santos, neste certame. Farão ainda parte da delegação angolana representantes dos Ministérios da Administração do Território, da Justiça, da Família e Promoção da Mulher, Diretórios Nacionais do Ministério do Urbanismo e Habitação e dos Institutos por si tutelados. Habitat 3 é a Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, fruto da Resolução 66-20 da Assembleia Geral. A Conferência Habitat 1 teve lugar em Vancouver, Canadá, em 1976. Nesta conferência, os governos reconheceram a necessidade de assentamentos humanos sustentáveis e as consequências da rápida urbanização. As recomendações de Vancouver foram ratificadas 20 anos depois na Conferência Habitat 2, em Istambul, Turquia, onde foi adotado o Plano de Ação Global para Abrigos Adequados para Todos.